Música Enquanto vida eu tiver, enquanto a vida me quer Em cima da terra e embaixo do céu Fazendo uma serra, caber no papel Cantando o que eu puxo da inspiração Enchendo o meu bucho de acorde e canção Trancando as palavras nos currais da rima Tornando as escravas tão livres, tão finas Colhendo os meus versos com mãos de poeta Correndo na reta de um bom cantador Plantarei meu canto no canto que entoa Serei o encanto da imaginação Terei nos baiões, nas cantigas e loas Os sons e a proa da minha canção Do rei do baião, cantarei o ensino De um vão virgulino, serei lampião Moldado no barro de um rei vitalino Cantarei o hino e a voz do sertão Enquanto o vídeo tiver Boa noite minha gente Que satisfação mais uma vez a gente tá aqui A partir do Rancho Febo aqui na nossa cidade Em Bodocó, Pernambuco No aconchego do nosso lar Recebendo hoje João Sereno Grandissíssimo compositor da música popular nordestina E eu, graças a Deus, tenho o privilégio Tenho a honra de ser primo de João Sereno Eu digo sempre isso porque na verdade O meu encontro com o João Sereno foi casual Foi um encontro com qualquer outro Como dois forrozetes se encontram normalmente Em eventos Mas a partir das nossas conversas Nós descobrimos que somos primos E filhos da mesma matriz genética Tanto musical quanto biológica Graças a Deus João Sereno, boa noite meu irmão Boa noite a você, boa noite ao seu grande público Agradeço imensamente por estar aqui com vocês Pra mim é um prazer É... Imensurável Não dá pra medir não Porque eu, depois de tanto tempo De andar muito pelas estradas da vida Fazendo forró, fazendo festa Fazendo forró, como você mesmo fala No momento desse, numa transmissão dessa De uma coisa tão caseira Tão nossa assim Eu ainda me senti nervoso Mas eu também me sinto Eu me sinto Eu quero mandar um alô Antes de mais nada Já que você falou do nosso grau de parentesco Pro nosso povo lá de Vazia do Meio Deve estar assistindo a gente uma hora Nós somos, minha gente Nós somos da Vazia do Meio A nossa origem é familiar Nós somos Eu sou do Bodocó Mas a minha família Inicialmente Ela é da Vazia do Meio A Vazia do Meio Pra quem não conhece o Bodocó É uma agrovila Que pertence a Bodocó Mas que tem uma formação musical Muito profunda Sabe, João? João Sereno Foi a mãe, né? A tua mãe que saiu daqui Não, minha avó A sua avó Dona Júlia Pereira Hora Pronto, Júlia Pereira Hora Ela saiu daqui Foi pra Bahia, né? É, foi pra Bahia E aí Nasce João Sereno Baiano É, né? Mas com laços Dentro de Bodocó E aí eu fazendo show Certa feita Nessas estradas da vida Eu perguntei a João Mas por que João Sereno? Hã? É Aí vão me responder o corpo Não, eu disse que era por causa do meu avô Que se chamava Zé Sereno Fiquei conhecido como Joãozinho De Zé Sereno Quando foi um dia Num lugar lá em Salvador Ia ter um show nosso E tinha que aparecer Um nome no jornal A primeira vez que meu nome Apareceu no jornal O cara disse Rapaz, esse negócio de Joãozinho É muito hinho É coisa pequena Seu nome é grande É amo E eu dizer Que é coisa do interior E bota João Sereno Eu doido pra aparecer no jornal Digo, bom, bota Nossa Senhora Aí ficou sendo Depois eu falei Na relação de vinda De ida da minha família pra lá Que eu era da vaga do meio Eu disse De que pessoal é Eu disse Família Árvores Analógica É muito grande Mas eu sou da família Hora Aí eles falaram Ah, lá se mistura com o Leandro Então você é meu primo Aí foi procurar ver igual E de fato é É, são Graças a Deus Isso é bom Eu fico feliz demais Porque eu estou diante Vocês podem acreditar De um dos maiores Compostores do Nordeste Se não melhor Eu não tenho quase Nem dúvida disso Porque João Eu não acredito É, João consegue Fazer poesias Com letra E com a melodia rebuceada Que pouca gente Se aproxima disso É tanto que Dominguinhos Foi um dos caras Que gravou O João Sereno Assim a torta e a direita E eu fiquei muito feliz Com tudo isso E também com a parceria Que a gente fez Até agora uma música Mas está falando mais, né? Não, a hora mais Não está mudando Vai acontecer mais Oi, João Aí Mas na verdade Eu perguntando tudo isso Aí O pessoal não sabe Mas o seu nome verdadeiro Diz aí Ivan Ferreira da Silva Minha mãe me resistiu Como Ivan E meu avô Ficou me chamando de João Que era o Joãozinho Diz a Sereno Que era meu avô Aí Essa história toda Que eu contei antes Virou João Sereno Mas Meu nome de resistência É Ivan Ferreira da Silva Não tem ela, né? João Sereno Está aí O cababão da mulher Vocês querem conhecer Uma canção dele? Aliás Querem conhecer não Vocês já escutaram pra caramba Muita coisa do João Sereno Eu vou pedir logo uma Eu quero logo uma bala Assim pra tirar tinta Pra ser logo despedaçando Depois a gente mostra Uma canção que eu fiz Junto com o João Sereno Eu vou pedir logo Até pro menino Já se vire Dominguinhos gravou Adelmar gravou É seu e de Cacá Bahia, né? Cacá Bahia Acunha aí, Ivan Quando o menino Pulei seca E tirei espinho Carrapicho nas canelas Na mão Ninho de passarinho Saço e perereno O demônio Se cair fora Me enrola Fumo de corda Ensina o caminho Banho beira de rio Carinho na toca, mão na loca Tiro na perniz Menino feliz Menino feliz Meio que cresce o nariz Arapuca no mato Medo Me soma e na cancela Guerra de mamona Não pega carona Lona de caminhão Mamãe, a roupa nova Também vou passear Na igreja tem quermesse E a missa vai acabar Mamãe, eu também vou Se você não deixar Vou ficar na janela Só pra ver a Ana passar Mamãe, a roupa nova Também vou passear Na igreja tem quermesse E a missa vai acabar Mamãe, eu também vou Se você não deixar Vou ficar na janela Só pra ver a Ana passar E aí Essa é uma lapa de música Da mulher Fantástico, fantástico Essa foi gravada Por um monte de gente, né, João? Gente pra caramba Domingo gravou Adelmar gravou Um bocado de gente da Bahia Tem gente que gravou Que eu não sei Um certo dia Eu tava escutando em Recife Eu fui fazer uma entrevista lá E tinha um Tava tocando na rádio Eu disse Essa música é minha Gravada Eu não pedi outros acertos Mas não tem nada Não, porque Quando a música sai da gente Não é mais da gente É a do universo Quem quiser pode me contar É verdade, é verdade, João Muito bom Ô, João E essa barbichinha aqui Tu deixou crescer pra quê? É o diferencial? Na verdade Vai arrancar Eu fui fazer uma entrevista Na TVE Uma televisão lá Da Bahia E eu Cortei o negócio E ficou assim Uma penujinha assim Eu fui achando bacana Fui deixando crescer Mas só que com o tempo De tanto eu tentar enfeitar A bicha parece que ficou Mais pro lado de casa Mas eu terminou Cortando esse negócio Ficou meio torto Pode parar Vai me negar Não, por nossa senhora Não, mas tá massa É massa Não, o artista tem que ter um diferencial O meu diferencial é o chapéu E o terço Não é que quando eu tô tocando violão As pessoas Cadê o terço? Quando eu tô tocando violão Eu tiro o terço da mão E boto ele em algum lugar Mais visível, sabe? Não tem mais como eu fugir Do chapéu e do terço Não tem mais como fugir Dessa barbixa de bota aí É aqui já Já virou marca Mas é massa, cara Virou marca É muito massa Tá bom, tá bom Gente, vamos cantar uma música Agora que eu fiz com o João Sareno Chama-se Quando eu fico sem você Um shot bonito danado Vamos fazer ela aí, João Bora Quando eu fico sem você O coração agita A boca fica aflita E a cabeça dói Eu fico parecendo um moleque safado É chororô pra todo lado Tom de água nos dói Quando eu fico sem você O coração agita A boca fica aflita E a cabeça dói Eu fico parecendo um moleque safado É chororô pra todo lado E tom de água nos dói A saudade é um espinho Furando meu peito Do lado esquerdo Eu nem durmo direito Na cama em que a guerra A paz não se deita A falta que faz É a presença não feita Desanda em desejo Mas anda na sala Saudade incomoda Muda, mas fala Calando em segredo Revela a tristeza Querendo alimento Querendo alimento Que não tá na mesa Quando eu fico sem você O coração agita A boca fica aflita E a cabeça dói Eu fico parecendo um moleque safado É chororô pra todo lado E tom de água nos dói E tom de água nos dói Quando eu fico sem você O coração agita A boca fica aflita E a cabeça dói Eu fico parecendo um moleque safado É chororô pra todo lado E tom de água nos dói A saudade é dois tempos Aqui e agora Um toca por dentro Um olha por fora É um gosto de morte Na mão da pessoa A saudade que escapa É a saudade da boa Mas se ela explica Tiros na distância Quando o trem O tempo não deixa correr Saudade que dora Tristeza que ademunha E aí haja unha Por caba no meio Quando eu fico sem você O coração agita A boca fica aflita E a cabeça dói Eu fico parecendo um moleque safado É chororô pra todo lado E tom de água nos dói Quando eu fico sem você O coração agita A boca fica aflita E a cabeça dói Eu fico parecendo um moleque safado É chororô pra todo lado E tom de água nos dói Eita, vai que massa Essa foi a nossa primeira parceria Eu tenho uma maneira De fazer parcerias Que é muito demorada Ela entra no processo De maturação Assim, meio maluco E eu comecei a namorar Minhas parcerias com Ardejão Há algum tempo e tal Mas a gente tava com medo Um do outro, sabe? É, a verdade foi essa mesmo Eu tava com medo De mandar alguma coisa pra ele E ele com medo De mandar alguma coisa pra mim Diz ele, né? É E eu termino acreditando Nessa coisa toda É verdade Mas aí fluiu, cara Também Eu fiquei muito feliz com isso Sabe? Eu espero que outras parcerias Cheguem por aí Tem, vai sair Quer dizer Vão sair outras mais Porque Além de você Mandar umas coisas pra mim Tem que fazer Pra gente fazer de um jeito De uma forma E de outra forma Qual é a forma Que fica melhor Eu só quero que Todas as que vieram Serão bem-vindas São filhas nossas, né? Mas que venham Com o mesmo sabor Que venha essa por aí Legal, muito massa Ô João É um abração profunda Por ele Você tem um tempo De vida maior com ele É Vocês botem Podem botar na cabeça De vocês É uma cidade Hoje Eu digo sem medo de errar Que tem um compromisso Com a cultura De raiz muito forte Né? E Ela é Ela é muito Muito marcante Eu Assim Fico muito feliz Porque vejo meu trabalho Da minha sede executada lá Com respeito Com carinho Com atenção Né? E eu queria muito Que outras cidades Compartilhassem Daquela mesma ideia E tal Então Um abraço Bem grande Para essa cidade Maravilhosa Renan Mendes Max Grande Renan parceiro Alô Renan Didier Meu poeta Um abraço Meu irmão Não quero Não quero ver você chorando Não quero ver você sofrendo Só quero ver você dizendo Que tá me querendo Que tá me querendo Não quero ver você chorando Não quero ver você sofrendo Só quero ver você dizendo Que tá me querendo Tá me querendo Eu faço tudo que você quiser, meu bem Eu faço tudo que você gostar Faço o que posso e o que não posso Só pra te desferir, pra não te ver chorar Seus olhos tão pra me guiar no escuro Te dou carinho, te dou prazer É que você já faz parte da minha vida E eu não posso ficar longe sem te ver Tu és o lume que ilumina o meu caminho Eu faço tudo pra você não me esquecer Não quero ver você chorando Não quero ver você sofrendo Só quero ver você dizendo Que tá me querendo, que tá me querendo Não quero ver você chorando Não quero ver você sofrendo Só quero ver você dizendo Que tá me querendo, que tá me querendo Obrigado, minha gente. Amanhã a gente participa, se Deus quiser, do Troféu Gonzagão, em Campina Grande. Queremos mandar um alô para todos os forrozeiros que irão participar desse evento. É o Oscar do forró. É um evento que reúne todos os artistas do forró do Brasil. E é um acontecimento ímpar, um acontecimento grande, que é realizado na cidade de Campina Grande, na Paraíba. Amanhã a gente está chegando lá, se Deus quiser, e eu vou, mais uma vez, pela terceira vez, fazer parte desse evento grande. O João Sereno está indo agora também com a gente. Convite seu, graças a Deus. A partir de amanhã, de Malicuia, de cangue e corda. Você falou em alô. Eu quero mandar um alô para o pessoal de uma casa de forró que está sendo inaugurada agora. Xambinho, a gente vai entrar em conversa. Pode ser que a gente leve você lá, você, Fábio Carneirinho, Renan Melo também vai. Flávio Leandro, se não for, no outro dia morre. O matou-me, o amigo meu que manda por dois reais. Eu não vou mandar um matou-me, porque eu não sou doido. Uma casa chamada O Celeiro, casa de tradição nordestina, que está recém-inaugurada em Juazeiro, que a gente teve a oportunidade de fazer essa inauguração. E justamente com um sanfoneiro muito bacana lá em Juazeiro da Bahia, chamado Raimundinho do Acordeão. Raimundinho é conhecido demais. Um abraço a todos vocês. Raimundinho compôs, junto com o Tajino Gondim, Esperando na Janela. Junto com o Manu Calmeida, Tajino Gondim. Muito massa. Vamos fazer mais música, né, João? Bora, faça uma. Olha, eu quero pedir aquela... A segunda asa branca, a asa branca moderna, que eu gostaria de ter feito, mas você foi o primeiro. João está falando de chuva de honestidade. É uma questão tão simples, bicho. É, mas é imensamente linda, altamente verdadeira e de cunho político... Forte. Forte. Vamos fazer, vamos fazer. Chuva de honestidade. Quando o ronco feroz do carro pipa, cobre a força do apoio do vaqueiro. Quando o gado berrando no terreiro, se despede da vida do peão. Quando o verde eu procuro pelo chão, não encontro mais nem mandacaru. Dá tristeza ter que viver no sul, pra morrer de saudades do sertão. Eu sei que a chuva é pouca e o chão é quente, mas tem mão boba enganando a gente, secando o verde da irrigação. Não, eu não quero enchentes de caridade, só quero chuva de honestidade, molhando as terras do meu sertão. Eu pensei que tivesse resolvida essa forma de vida tão medonha, mas ainda me matam de vergonha. Os currais, coronéis e suas secas, descei nunca mais, sofri da seca. No nordeste do século XXI, onde até o vôo troncho do Anu, fez progressos e teve evolução. Eu sei que a chuva é pouca e o chão é quente, mas tem mão boba enganando a gente, secando o verde da irrigação. Não, eu não quero enchentes de caridade, só quero chuva de honestidade, molhando as terras do meu sertão. Que coisa linda, Flávio. Eu cantei só um taquinho da bicha. Eita, rapaz. É interessante as coisas, João, porque eu compus essa música sem um compromisso nenhum, com disco, com DVD, com nada. Ela tinha somente um fim e foi atingido o fim dessa canção. Mas aí, de repente, ela começou a caminhar. Começou a caminhar, a bicha caminhou, caminhou. E as coisas que me chamam a atenção, às vezes eu entro no meu canal do YouTube, às vezes eu pesquiso. Flávio Leandro, eu boto assim, só chuva de honestidade. Rapaz, o que tem de jovem, jovens principalmente da linha mais do campo, cantando essa canção, eu fico assim, cantado. Eu vi um meninozinho tocando, um menino de 11 anos, de quebrângulo, alagosto, tocando ela no teclado. Mas pra mim é uma felicidade enorme, tem dinheiro que pague. Cabinho novinho ali virado no tetel, e talvez até ganhando já o dinheirinho dele, que foi o maior sonho de minha vida realizado, foi quando eu cheguei na Praça do Diário, em Recife, e vi um monte de gente aglomerada assim, na Praça do Diário, e eu ouvi a minha música sendo tocada, de Malicuia, sabe? E eu digo, caramba, bicho, eu vou entrar no meio desse povo aí. Aí fiquei, um monte de gente arrudeada, eu lá no mês, escutando um ceguinho, tocando de Malicuia no teclado. Meu irmão, eu fiquei todo abrado, sabe? Felicidade enorme. Eu fiquei feliz demais. Arrepia, né? É, nem eu digo, pô, tô aqui dentro do povo todo dia, acaba cantando a música, acaba ganhando o dinheirinho dele com a canção. Ninguém sabe que essa danada é minha, eu tô aqui no meio desse povo. E não precisa eu dizer não, que a música é do mundo, né? Quando, eu acho que essa conversa de, parece conversa de mentiroso, mas um dia, os pessoas também ficam cantando essa música que eu tô dizendo que me persegue, que alguém pediu aí, chamada Tragédia dos Otros. Em Salvador, eu tava fazendo bastante sucesso, tocando nas quatro rádios, acho que empurram lá. E, na época, eu fazia uma diálise, um processo e tal. Graças a Deus, eu tô livre, tô bacana, tô com saúde, graças a Deus. Aí, eu saí no fundo de um ônibus, eu ia fazer uma diálise todo dia, eu fui no fundo de um ônibus, os caras batendo no ônibus e cantando essa música. Cadê os outros? Cadê os outros? Vamos fazer aquela música que tu fizesse, que Ira Caldeira gravou, que tu fizesse, que fala na tinta, que pintou a... Se viria aquela música pra caralho. Que a Delmarco Coelho gravou também. É bonito, calma, velho. Deixa de cabeça dura. Cabeça dura. Deixa de cabeça virada, por meio de nada, a gente pode se perder. Deixa dessa teimosia, por Deus, não precisa endurecer tanto assim. Eu provo por a mais B, que eu não vivo sem você, e nem você sem mim. Era manhã um zedinho, dia de chuva no sertão, comida quente, um prato pra se comer. Um pingo d'água na flor, um ouro d'água no chão, era espaço querendo se preencher. Parede branca selada, esperando a tinta, era uma pinta na tela pra embelezar. Era uma cena, uma cena, uma cima, um mudadinho pro volto de se amar. Deixa de cabeça dura, minha amiga, desazulizada, sim, tô pra ver. Tá de cabeça virada, por um erro de nada, a gente pode se perder. Deixa dessa teimosia, por Deus, não precisa endurecer tanto assim. Eu provo por a mais B, que eu vivo sem você, e nem você sem mim. Eu provo por a mais B, que eu não vivo sem você, e nem você sem mim. É só bala. Vocês perceberam a linha melódica de João Sereno, mas percebam a profundidade das palavras dele também. João Sereno é um amigo muito forte da literatura, da gramática, do dicionário. É um cara que caminha de mãos dadas com as palavras, eu fico muito feliz por isso. Tu foi... Que trabalho da pesteira que tu fazia na Assembleia Legislativa de... Eu corrigia textos pra jornalagem. Fazia clipagem, clipagem. Era isso que você fazia? Fazia isso e corrigia o que saía do gabinete. Então... Mesmo sem ser jornalista. Então nesse caso era pra um deputado não falar merda. É, é. Mas falava. Ele escreveu o que ele queria falar, e eu saía corrigindo, e botava tudo no jornal, e saía tudo belezinha, tudo tranquilo. Então, João Sereno, mas era só de um deputado só, ou de vários? Não, foram dois deputados. Dois deputados. Então, tudo que o deputado falou, passou pelo seu crime. É. Eu, um, Edson Duarte, que falava bem, escrevia bem, mas todo mundo é passível de eu e tal. E como era pago pra aquilo, eu tinha que sair. Se você está encerrado, o cumpadre era eu. E o outro é Roberto Carlos, que é... Ambos baianos, né? Tá certo, certo. Um é do PDT e o outro é do PV. Beleza, 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 João. Que massa, meu irmão. Canta outra cantiga aqui. Canta, canta uma. Manda um alô pra um poeta, é uma oliveira, que está assistindo a gente. Tem uns alôs ali pra dar, e vocês podem ficar à vontade, que isso aqui é pra mandar alô mesmo, isso aqui é pra gente interagir. Eu vou mandar um alô pra minha própria mulher, excelentíssima senhora doutora Dona Alfreiza, a mulher que manda em mim. Nós tivemos agora há pouco, fazendo um... Foi um corre-corre de 14 dias, né? Nós fizemos três apresentações nesses 14 dias, mas eu pude ver... Luizinho tá lá nesse momento, Luizinho de Serra, quero mandar um alô pra ele, que é um sanfoneiro espetacular. Mandar também um alô pra Genevaldo Cedro, esse meu parceiro aí, 15 anos de estrada praticamente. Então, eu enxerguei na Europa, nesse momento, a responsabilidade que aquelas pessoas estão tendo com a matriz musical do forró. O pessoal, quando pensa em forró sendo tocado na Europa, pensa que é o brasileiro que tá lá. É também o brasileiro, mas a grande maioria é gringo. Entendeu? Então, essa turma tá metida, até o pescoço conhece o repertório. Tem gente que... Eu tava gravando um vídeo lá em Paris, em determinado momento, meu irmão fiquei encantado, quando passou um cara lá que parou, né? E escutou a música que eu tava cantando, quando vim do sertão, seu moço do meu botacota. Beleza? Aí o cara parou, alto, um cara bem alto, aí disse, Luiz Gonzaga. Eu digo, pô, esse cara é do Brasil. Fui falar com ele, de que parte do Brasil você é? Aí ele disse, eu sou aqui da França. Oxi, esse português, eu aprendi a falar português pra conhecer a obra de Luiz Gonzaga. Bicho, eu fiquei todo dobrado, meu irmão. A gente sabe a grandiosidade de Luiz Gonzaga quando a gente vê esse tipo de depoimento. Então, aquele cara que tava falando ali, ele tava falando por um monte de gente que tá dizendo a mesma coisa hoje, principalmente na França. Então, o que se toca hoje lá na França, nos repertórios, é Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Marinês, essa turma todinha do fundo do baú, e graças a Deus a nossa música também tá entrando junto. Eu vi o João Sereno sendo tocado lá. Quando o menino pula e cerca, a Ciole Neto, Chico Bezerra, nós tudinho tamo sendo tocado lá. Aí o pessoal, e eles entendem as letras, alguns entendem, mas eles entraram realmente, principalmente pela dança. Não a febre, não é aquela coisa de febre, mas uma coisa calorosa e de um potencial enorme. Então, virou moda na Europa toda e tá indo pra outros continentes. Entendeu? E vamos lá, e vamos lá pra encerrar o negócio. Vamos arrochar o nó. Vamos fazer. Praia Uma Oliveira, sete mais dois, meu poeta. Dinheiro pouco que eu tenho é muito e eu sou feliz assim. Queria outra vida simples se eu pudesse tê-la. Na cidade grande a vida é como uma centelha que sai da usina. No meu rancho uma cortina despenca da telha. Enquanto a multidão navega pela grande rede Eu nada e ainda mato a sede nas águas do açude Não sou escravo da internet pra fazer amigos e falar de amores Do meu rancho ao vivo e a cor E se escutam o que eu digo Eu fiz o MSN dela no emboceio As iniciais do seu nome O meu nome inteiro Só eu tenho a senha secreta Escrita na cancela É lá que tá escrito assim Meu nome um monte de tracinho Do tantinho das letras O nome dela Eu fiz o MSN dela no emboceio As iniciais do seu nome O meu nome inteiro Só eu tenho a senha secreta Escrita na cancela Ela que tá escrito assim Meu nome um monte de tracinho Do tantinho das letras O nome dela Esse homem é um instrumentista da moleste, viu, Jonsarino? Tu tem quanto tempo já na estrada, assim, incluindo banda, incluindo CD, incluindo tudo? Rapaz, eu comecei a tocar com 15 anos 11 anos eu tocava num circo, mas não era assim, direto, todo dia Eu tocava um dia assim, outro não, mas tocar efetivamente Eu comecei a tocar entre 14 e 15 anos Eu tenho 54 Não sei fazer quanto, não Não pode fazer quanto, não é comigo, não Por aí Ô, João, no caso tu fica dividido entre Juazeiro da Bahia e Salvador Eu sempre vejo... É, eu sempre vejo dentro de Juazeiro e Salvador Na verdade, eu gostaria muito de morar em Juazeiro Mas as coisas acontecem sempre fora Eu tenho que... Por exemplo, agora eu tô vindo pra cá e tal Recentemente inaugurei essa casa lá Chamada Celeiro Celeiro de Tradição Nordestina Mas a minha vida é só de Salvador Arredores ali Amargosa Vou até no Sergipe também Poço Verde Por ali, pelaquela região Em Pernambuco, muito pouco Mas... Em Juazeiro, o que eu gostaria de viver É aquela parada de... Não é queixume, não Que eu não me queixo disso De santo de casa não fazer milagres Porque eu gosto de ir lá e moro lá, bacana Mas é aquela velha história Você tocar em casa não é valorizado Como eu já sei disso Eu já tô acostumado E pra mim não tem problema nenhum Se não dá ali, eu vou pra outro canto Mas eu termino voltando pra Juazeiro Bodocó tem sempre me abraçado De forma muito arretada Eu acho massa, sabe? Tenho diminuído um pouco Minhas apresentações em Bodocó Porque outros lugares também me chamam Com certa frequência e tal Mas é bom nessa coisa do... A gente às vezes diz Uma coisa e outra nesse sentido Mas realmente pra gente engrossar o gogó A gente só engrossa em casa mesmo Eu acho que onde a gente saiu dali É que a gente recebe a energia suficiente Pra poder correr com mais tenacidade Como diz o Matuto Cada um... O Matuto fala tenacidade Fala porra nenhuma Fala não Fala não Fala o Matuto O Matuto fala tenacidade João toca outra aí Toca outra canção aí Eu tava conhecendo o vídeo? Hã Desenho Desenho? Desenho Pronto, essa música é de João Sereno e Tim E foi gravado por Dominguinhos e Liv Moraes Hã Chama-se Desenho Desenho Nossa Alguém pediu aí Como a força da luz pra amanhecer Tão forte quanto o desenho de um canto sofredor Desabafar uma através dos sentidos Do peito que faz improvisos Do olhar distante a sonhar Tão longe voa ave pensamento Voltando traz sofrimento Perfeito do mais puro amor É a saudade de quem se foi e de quem ama Que ganasse a poeira da lama Do barro que a chuva não levou Mas fala baixo Pois o predador está ouvindo Ele vem pra selar nosso destino É foice cortante milenar O tempo justiceiro que bem ou mal feito Vai chegar pra fazer daquela dor Arco-íris que vai se apagar Mas fala baixo Pois o predador está ouvindo Ele vem pra selar nosso destino É foice cortante milenar O tempo justiceiro que bem ou mal feito Vai chegar pra fazer daquela dor Arco-íris que vai se apagar Oi Vamos fazê-la aqui Eu tenho três rebentos com temperamentos Nada parecidos Enquanto um fala O outro se calha A outra não tá nem aí E toda a natureza para Quando a princesa Sara Entra na passarela E da janela Que coisa vela Que vimos eu e tu E da janela Que coisa vela Que vimos eu e tu Um passeio num barquinho de papel Pra saber como é que a abelha faz o mel Descobri porque é que a lua não cai lá do céu Lá de junto das estrelas E um passeio num barquinho de papel Pra saber como é que a abelha faz o mel Descobri porque é que a lua não cai lá do céu Lá de junto das estrelas Manu Não fique triste que pai tá aqui Tá trabalhando e vai levar pra ti Um taco do pedaço da felicidade Davi Você é a minha cara cagada e cuspido Não vá brigar com Sara Cê tá bem crescido Escutem os canselhos Vão dar, Senhor Santo anjo do Senhor Meu celoso e guardador Se a ti lhe confiou A piedade divina Guarda com Deus meus rebentos E aqui teus mandamentos Segue minha sina Para Marcos Um abraço aí, meu irmão Eu ainda tava tentando lembrar da música Isso eu cantava muito no meu No meu terceiro disco O disco acústico Essa música pegou que nem catava em parede Sabe, João Zerano? Isso é bem de nós Tocou demais, rapaz Tocou muito Muito mesmo Hoje Meus filhos cresceram E a mais nova Tem 21 anos de idade O mais velho 27 Já é pai E consequentemente Eu sou avô Há dois meses Avô de Theo Ó Você tá velho Tá acabado Tô, tô acabado Tô acabado Tô acabado Tô acabado Tô acabado Eita, mas parece que eu comi Foi saco hoje Tá doido Tô numa cena Eu pedi hoje pra botar Dois copos d'água aqui Os canecos grandes Tá bom Esse bicho é de um litro, bicho E eu Tô aqui Que vai dar trabalho Conta a música aí, João Conta aí Vamos lá Vem a brincar de querer Meus amor Vem a brincar de amor Meu querer O amor me pegou Da soite Aqui no meio da noite A minha estrela é você Vem me fazer Cafuna É meu querer Vem aqui Aqui nada Vai lhe faltar Eu tomo uma atitude Passo uma esteira de nuvem Trago pra gente deitar Pra amar E amar E amar Minha Maria Minha Maria Minha Maria Pra amar E amar E amar Minha Maria Minha Maria Minha Maria Vem ver a lua No seu meu querer Luzindo o barro Que você pisou Eu por aqui Te espiando Eu vejo Te imaginando Em belas formas Amor E amor Não nego Se eu nego Que se eu negar Se a veste não Se um cantinho Falta Que no balanço Que no balanço Do vento Na fé De qualquer momento Eu fico E bordo Com o lugar Tem um lugar Pra amar E amar E amar Maria Minha Maria Minha Maria Minha Maria Minha Maria Bonito, bonito demais, caramba, amor. Essa é Júnior Serena, que acaba aí em Raimundo Sodré. Eita, rapaz, eu fiquei tão feliz quando eu encontrei com Raimundo Sodré lá naquele dia lá no Grande Sertão, em Salvador, sabe? Raimundo Sodré, cara, com toda vitalidade ainda. Quando eu lembro da massa da manioca, mãe, a massa. Ele nem gosta mais de tocar essa música, né? Não, ele toca assim mais ou menos no final, obrigado, pessoal, pede a massa, a massa. É, mas é fantástico, toca muito, ainda tá no Teirão, Sodré tá perto de 70 já, né? 70, ele já tem 70 já, eu tô na casa de 70. Muito, muito feliz fiquei com ele, assim, tá com toda vitalidade, eu fiquei muito, muito feliz mesmo. E ele, quando sobe no palco, parece que fica grandão, assim, né? A giganta, o homem ser a giganta. É verdade, é verdade. Vou fazer uma canção que eu compus também com Elma Oliveira. É uma canção bonita, danada, o pessoal pediu aqui, tá no meio dos pedidos. Eu, assim, tenho bem umas 10 folhas, mas aceito como atendido seu pedido, eu tô aqui esquecido. Mas vamos aconhar. Ela diz assim. Nenhum de nós cuidou da gente E a vida vai cobrar da gente Cada passo dado A tinta da letra do tempo Não larga com o vento E só pro passado Você não acertou muito Eu errei um bocado No brilho da prata e do ouro O nosso tesouro Ficou escondido E a vida vai cobrar da gente O tempo perdido O tempo nunca vai parar E espera por nós Somos dois retardatários Manjando de ar E de um grande encontro Se a gente não cuidar da gente Quem será por nós? Quando a mão do amor se solta A gente perde a volta Em um certo ponto E o preço na vida real Não traz no final mais desconto Pra não perdermos mais tempo Me abrace E pronto Eu já tô ouvindo o povo batendo palma ali Tá vendo aí É palma Vou cantar sem não nem talvez Atendendo o pedido de Osivan Osivan E Cristina, se não me engano Eu e você somos tão nossos Que às vezes penso que você sou eu Eu sem você sou qualquer troço Do mesmo jeito é você sem eu Eu sem você sou a metade Da metade Da metade De quase todo nada Definitivamente Decididamente Eu sem você sou nada Definitivamente Decididamente Eu sem você sou nada Mas nada Simplesmente nada Vai tirar do Da estrada O que a gente fez Pois tudo que plantamos juntos Que colhemos juntos É que vai ter vez Adoro ser teu ombro amigo E quero estar contigo Minha companheira Deus queira que a gente se queira Pela vida inteira Sem não nem talvez Sem não nem talvez Na vida a gente nasce flor Pra fecundar o amor E então criar raiz Pra germinar Feito semente Mas infelizmente A vida não tem bis Então vamos viver o amor Vamos colher a flor Vamos morrer raiz Nascer semente todo dia Num chão de alegria Pra gente ser feliz Pra gente ser feliz Eu e você Eu e você Sem não nem talvez Essa é da boi da percurada Da boi da percurada Obrigado Ouvir isso de você Pra mim é uma honra Tem um cara Ficou na minha cabeça Depois que ele falou Que também estava presente Um cara chamado Mavia Almelo E eu queria cantar Uma música da gente Certo Pode ser assim? Com certeza é uma música linda Tem algum alô Se você está anotando ali A gente pega já Se Deus quiser Pronto Enquanto fazer essas anotações Eu vou fazer logo Pode ser que eu me esticare Porque quando ele está fazendo O senhor em algum lugar Se não tocar uma música minha Morre no outro dia Aí pra que eu não morro No outro dia Que eu chegar em Petrolina Ou em Salvador Eu vou cantar uma música Que eu fiz com esse grande Poeta chamado Mavia Almelo Tá vendo aí? Como eu gosto de você? Ah, rapaz Despedançados sentidos Sentem-se saber voar E no poçaque acordam Sentidos são meses Pra se juntar Quereiros que tomam conta Contam-se em mesas e bar O tempo é pai dos desejos O tempo é pai dos desejos O desejo não sobram nem pra contar Direito que passa da conta Deveres vão de se cuidar O tempo passeia querendo O sorriso de ser criança Ao pensar É sempre assim É sempre assim muitas vezes E às vezes se tem razão Mas como então vigiar-se nessa imensidão Querer é sempre um desejo Feito fatia de pão Às vezes se bota a mesa Às vezes não Às vezes se bota a mesa Às vezes não Às vezes se bota a mesa Às vezes não Então a Delmar e o Coelho gravou Minha nisso diz Bahia, Forró e Folia Todo brasileiro se amarra na folia Todo brasileiro foi barato Certo diz Ô João, a canção que eu digo Forró pro mundo Forró pro mundo Bicho é bonito Goza, gabeçol Olha como é que o nosso forró Tá do jeitinho que o senhor sempre quis Dá uma maravilha só Com o povo dançando Nosso forró em todo canto Tocando a energia do forró Se espalhando e cada vez está melhor Quem já conhece Tá apaixonado Quem tá conhecendo Quer se apaixonar A bingaiada tá toda assanhada Tá pegando fogo Também quer provar Caiu no gosto de toda menina Água de morro Abaixa o fogo de morro acima Caiu no gosto de todo rapaz É amor que chega e que não sai mais Caiu no gosto de toda menina Água de morro Abaixa o fogo de morro acima Caiu no gosto de todo rapaz É amor que chega e que não sai mais É que o fogo tá indo agora Do Brasil pro mundo E ele tá tomando conta Do Brasil e do mundo E todo mundo tá querendo Corro pro mundo E ele tá tomando conta Do Brasil e do mundo É que o fogo tá indo agora Do Brasil pro mundo E ele tá tomando conta Do Brasil e do mundo E todo mundo tá querendo Corro pro mundo E ele tá tomando conta Do Brasil e do mundo O Luiz vê só Como é que anda agora O nosso forró Tá do jeitinho que o senhor Sempre quis Dá uma maravilha só Com o povo dançando, nosso foco em todo canto Tocando a energia do foco, se espalhando E cada vez fica melhor Quem já conhece, tá apaixonado Quem tá conhecendo, quer se apaixonar A vingaiada tá toda assanhada Tá pegando fogo, também quer provar Caiu no gosto de toda menina Agora de novo, abaixa o fogo de novo acima Caiu no gosto de toda uma paz É amor que chega e que não sai mais Que foco tá indo agora do Brasil do mundo E ele tá tomando conta do Brasil e do mundo E todo mundo tá querendo prova pro mundo E ele tá tomando conta do Brasil e do mundo Quase que eu me esqueço Você não esquece não, você é tampa dos bons Atendendo outro pedido aqui, Fuxi O meu amor ficou com raiva de Deus E me mandou embora Eu juro que doeu e que a saudade agora Debora feito fogo quando vai queimar O meu amor por causa do chico de uma coisa à toa Tocou o nosso ninho que era coisa boa Por uma indiferença que não tem mais fim Tem nada não Eu choro todo pranto que for pra chorar Eu pago todo preço que for pra pagar Mas vou morrer dizendo que não te esqueci Tem nada não Eu choro todo pranto que for pra chorar Eu pago todo preço que for pra pagar Mas vou morrer dizendo que não te esqueci E quando a saudade apertar Não deixe de telefonar pra esse que ainda te ama Que vive doido e de vontade De ter seu amor sem maldade E acender o calor dessa chama Rapaz, rapaz, toda música a sua tem E quando a saudade apertar E quando a saudade apertar Não deixe de telefonar pra esse que ainda te ama Que vive doido e de vontade De ter seu amor sem maldade E acender o calor dessa chama Rapaz, toda música a sua tem Um que é assim de chorar O que dá vontade de ficar pra chorar A gente tá assim muito feliz Por lhe receber aqui Nesse momento e em outras ocasiões também E no futuro mais ainda O povo tá curioso pra escutar A tragédia dos ovos Rapaz, eu tenho certeza Vamos lá Agora não dê risada não Por Nossa Senhora Maria Santista Meus amigos Os algebrismos dos fatos Fadados afilizmente De acordo com o fator geográfico Da língua portuguesa Que através de não obstante Em se tratando de não resta a menor dúvida Nada como tudo em matéria de principalmente Já chegando a dizer Já chegando a dizer Eu por ser uma pessoa Helpes, batraco Pessoa que vim do nada E hoje não tenho porra nenhuma também A tragédia dos ovos Perguntaram pra mim Cadê os ovos e a galinha? Pois eles eram três Só vejo dois Cadê os ovos e a galinha? Pois eles eram três Só vejo dois Eu hoje vou sair e procurar você Para me devolver os ovos e a galinha? Pois eles eram três Só vejo dois Cadê os ovos e a galinha? Pois eles eram três Só vejo dois Não adianta nem tentar Roubar os ovos e a galinha? Pois eles eram três Só vejo dois Cadê os ovos e a galinha? Pois eles eram três Só vejo dois Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pense nos ovos e a galinha? Pois eles eram três Só vejo dois Cadê os ovos e a galinha? Pois eles eram três Só vejo dois Ah, se Deus me opisse Mandasse pra mim Aquela que eu amo e que um dia partir Levando os ovos e a galinha? Pois eles eram três Só vejo Cadê os ovos e a galinha? Pois eles eram três Só vejo dois Pau que nasce torto Nunca sem direito A menina que requebra a mãe Olha os ovos e a galinha? Pois eles eram três Só vejo dois Cadê os ovos e a galinha? Pois eles eram três Só vejo o jovem guarda Quando você se separou De mim Levou os ovos e a galinha? Pois eles eram três Só vejo dois Marido Levante meu bem E vem tomar um mingau Quebrou você Criar sustância Pra nós fazer um calar mingau Brincadeira de manhã cedo Não é minha velha Arrisca quebrar os ovos Se a galinha? Pois eles eram três Só vejo dois Vem vocês me desculpem Mas agora eu vou dar uma paradita E ninhazinha Já tá chegando ao finalzinho Da transmissão Por isso Por aqui eu me despeço Porque comigo é Na base do amor Dinheiro não tenho Bonito não sou Aliás eu sei que sou Bonito Rico Inteligente Gostosão E sem pecado Não Andei meu carro de lado Vocês ainda não me viram Mu De perfil Minha avó dizia Que eu parecia Um anjilete de banda Agora não dá mais não Que a barriga cresceu Tua bichinha Bota a mão Melancia Vai Existem mil garotas Querendo passear comigo Mas tudo isso Única Exclusivamente Por causa dos ovos E a galinha foi Eles eram três Só vejo dois A tragédia do Jó Os fã clubes Na arte da alegria Fã clube Flávio Leandra Bom demais Quero mandar uma lua Para Amanda Glauciana Galbinha Mariana Um cheiro bem grande Por tudo que vocês fizeram E fazem E vão fazer Eu tenho certeza disso Porque nós hoje Já somos irmãos Verdadeiramente irmãos Cheiro na bilota do Zói Minha gente Muito obrigado por tudo Flávio Leandra Agradeço Muito obrigado meu primo Deus lhe abençoe bem muito E esse público maravilhoso Obrigado meu irmão Hoje eu tive essa oportunidade De estar me apresentando Aqui para vocês Eu quero levar o meu abraço Deus fique com todos vocês Muitas bênçãos Muitas felicidades Muita paz E muita luz Muitas bênçãos Deixa eu me banhar Deixa eu me banhar no alvaio fresco Desse teu amor Deixa eu me molhar na cachoeira Do teu carinha Deixa eu me entranhar pelas veredas Do teu coração Deixa eu desvendar tua paixão Deixa eu me apaixonar Deixa eu beber no teu riacho Um tacho de água cristalina Deixa eu fecundar tua semente No ventre de uma chuva fina E a cada manhã O meu amor te oferenda E a cada manhã O meu amor te oferenda Minha boca te espiando E nada te dizendo Meus olhos alumeando Tudo a te falar E cá dentro do peito Um pobre coração Batendo Contendo um balaio Cheio de amor pra dar Vem me dar um cheiro Eu te dou o meu Se a veste bem ligeiro Chegue cá pra ribadeu Vem me dar teu cheiro Que eu te dou o meu amor E a minha vida Do jeitinho que Deus criou Vem me dar um cheiro Que eu te dou o meu Se a veste bem ligeiro Chegue cá pra ribadeu Vem me dar teu cheiro Que eu te dou o meu amor E a minha vida Do jeitinho que Deus criou Flávio Laandre Chico Bezerra Pra Ferendá Eu quero mandar um alô Pra minha princesa Sara Que tá lá no Recife Nesse momento Também pra Davi Que tá gravando seu disco Vem uma coisa nova por aí O disco Michó Michó Theo tá de butuca Assistindo meu neto Assistindo também Manu meu filho Pai em te ama Tô com saudade Da monglosta de tu Sabe? Ave Maria A música Ferendá Ela já tá atingindo No nosso No Facebook Dois milhões De visualizações Eu tô desconfiando Que é por causa de Sara Entendeu? Eu vou testar O próximo show que eu vou fazer com ela Eu vou botar um saco de estopa nela Aí se cair A visualização É porque foi por causa dela Aí eu tiro ela de vez Entendeu? Ela tá me atrapalhando Já tá fazendo parte da minha vida Já entra lá em casa Quando bem quer Alô, Bibito Ramírez, Liega e Charlinho Meus próprios filhos Beijo Bem cedinho Faz o meu café Também já faço parte da tua vida E entreguei a chave do meu coração Também com tanto beijo e com tanto carinho Eu tô vivendo agora feito um passarinho Comendo na palma da tua mão Também com tanto beijo e com tanto carinho Eu tô vivendo feito um passarinho Comendo na palma da tua mão Você chegou na hora em que eu mais precisava Assoprou a minha brasa Acendeu meu viver Pediu apenas meu amor E eu disse Tome sem querer Juntou a fome Com a vontade de comer Petrúcia Mourinho, que é bom Valeu, João Sereno Valeu, obrigado Valeu, minha gente Chega o grande coração Fiquei com Deus Ó Fiquei com Deus